Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Papo Previdenciário. Primeiro eu quero agradecer aos milhares de inscritos, quase 60 mil inscritos já no canal, dizer que você considera a possibilidade de dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal. É motivo de muito orgulho para a gente termos um número cada vez maior de pessoas conosco nessa caminhada, nesse projeto Cidadão, levando a informação para você. Enfim, a gente procura levar essa informação das maneiras mais diversas possíveis, principalmente atualmente, na palma da mão, você no celular tem acesso a todos esses canais de informação, tá certo? Então, qual a temática do nosso vídeo de hoje? Vamos ver aqui. É uma notícia que saiu e muita gente ficou na dúvida, sem entender bem. A notícia foi assim, nas mídias, né? Supremo Tribunal Federal, o STF, valida cálculo da pensão por morte do INSS. O que seria isso? Supremo Tribunal Federal valida o cálculo da pensão por morte do INSS. Fica conosco até o final do vídeo, nós vamos esclarecer essa situação. Então, pessoal, essa questão do Supremo Tribunal Federal validar o cálculo da pensão por morte do INSS quer dizer o seguinte, veja bem. A reforma da Previdência, em novembro de 2019, estabeleceu uma nova forma de calcular o valor da pensão por morte lá do INSS, tá certo? O que ocorre? Antes de novembro de 2019, o cálculo da pensão por morte era 100% do valor, por exemplo, da aposentadoria do cidadão. Vamos dar um exemplo. O cidadão se aposentou e ele recebia, tipo assim, de aposentadoria, 4 mil reais. Recebia de aposentadoria. E ele veio a falecer. A sua esposa ficou com a pensão. Essa pensão ficaria de 4 mil reais. Até novembro de 2019 era assim. O valor da aposentadoria, o cálculo do valor da pensão por morte, era 100% do valor da aposentadoria, por exemplo. Tá certo? Com a reforma da Previdência, em 2019, em novembro, mudou esse cálculo. Hoje, se o seu esposo ou esposa vier a falecer, vamos dar esse exemplo, ganhava 4 mil reais de aposentadoria. Quanto é que fica o valor da pensão? Se fosse antes, antes da reforma, ficava os 4 mil. Como é que fica agora? Fica a metade, 50%, 2 mil. E se só tem ela como dependente, fica 50% mais 10% por um dependente. Então, 60% de 4 mil. Você vê esse 4, 24. 2 mil e 400. Então, veja só o prejuízo. Se ele, o esposo, vamos dar um exemplo. O esposo faleceu agora e ganhava 4 mil, vai ficar a pensão no valor de 2 mil e 400. Se o esposo tivesse falecido antes de novembro de 2019, antes do dia 12 de novembro de 2019, e ganhasse 4 mil de aposentadoria, a esposa ficaria com a pensão no valor de 4 mil reais. E agora fica com o valor de 2 mil e 400. Realmente é um prejuízo. Imagina um número grande de pessoas no Brasil todo, né? Quanto não economiza o INSS com essa nova sistemática? Então, isso aí foi motivo de muitas ações para tentar modificar isso aí, dizer que é inconstitucional. E, resumindo, chegou ao Supremo Tribunal Federal esse tipo de situação para que o Supremo Tribunal Federal desse o parecer final. E essa notícia é isso. O Supremo Tribunal Federal validou o cálculo da pensão por morte do INSS. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal disse, não, cálculo é esse mesmo que foi aprovado na reforma da Previdência. 50% mais 10% por cada dependente. Então, infelizmente, a decisão do Supremo é que está válido o que foi estabelecido na reforma da Previdência. E é, desde novembro, continuará sendo 50% mais 10% por cada dependente. E não os 100% do valor que era antes. Ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários que a gente vai informar. Até o nosso breve encontro.